Olá pessoal, eu sou o Magari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caliçota. Hoje pela manhã eu dei uma passada no sebo, hoje pela manhã eu fiz uma coisa que eu gosto de fazer de vez em quando assim, que é dar uma passada no sebo e essa passada rendeu algumas coisas legais. Eu aproveitei para fazer esse vídeo e mostrar para vocês também, então vamos lá. Aqui estão as edições, mas vamos por partes, como diria o Jacko Estripador. Começando por essa aqui, Anos de Ouro do Tio Patinhas. Eu tenho a coleção completa dela, só que a número 1 especificamente ela está toda arrebentada, toda rasgada aqui e quebrada. Então eu peguei essa aqui para substituir a minha. Essa coleção, essa época de Os Anos de Ouro eram legais. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre Os Anos de Ouro. Tipo Os Anos de Ouro do Donald, Os Anos de Ouro do Tio Patinhas e Os Anos de Ouro do Zacariaco, que foram os que saíram. Então eu vou deixar para comentar mais lá sobre a edição em si e no vídeo específico. Peguei também algumas de minhas especiais que eu não tinha, que ou eu não tinha ou que a minha estava meio igual ao que eu comentei no Tio Patinhas, meio acabada. Eu peguei uma edição um pouco melhor. Essa daqui é a reedição em Disney Especial nº 8. Os Milionários. Eu acho que eu já comentei em outros vídeos o que normalmente o pessoal sente com a Almanac Disney. Mas aí, eu tenho com Disney Especial, as três, né? É a minha coleção preferida, é uma que eu gostaria de ter completa. Mas como eu também já comentei que eu não faço muito loucuras por edições assim, pagar muita coisa. Então eu vou comprando aos poucos, devagar, sempre. E sempre que eu encontro em Cebos, eu acho, eu compro. Essa história aqui é muito boa, campeão de dinheiro do Vargas. A outra edição foi essa daqui, Disney Especial, reedição 23, os músicos. Essa daqui eu não tinha. Falando em músicos, eu tenho essa aqui, os artistas. Também a reedição Disney Especial. Eu gosto dessa Disney Especial porque foi onde eu conheci a maioria das histórias do Vargas. Mesmo que na época eu não sabia que era do Vargas. Os Cozinheiros. Tem uma história muito boa aqui. Tanto nessa quanto na Os Comilões, que é basicamente o mesmo tema. De volta e meia apareciam essas histórias aqui, tipo o Monaco Disney, Kinkas, essas coisas, né? Personais que eu não dou a mínima. E que eu pulo sem dó. A Banzé também. Essa daqui também é especial pra mim. Porque eu adoro essa história aqui. Eu lembro até hoje, o dia que eu comprei essa edição na banca. Na época do lançamento. Que ela é de... Quando que é? Peraí. 91. É, o Tovalho. Eu não tenho mais ela porque eu literalmente, eu li, li, reli essa revista aqui tantas vezes. Que ela desmanchou na minha mão, literalmente. Não por mal encadenação, por nada. Mas é que eu li ela várias e várias e várias vezes. Mas, assim como a Anos de Ouro de Patinhas, a Mistério dos Signos é um vídeo que eu quero fazer no futuro. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Pra essa edição extra da patada, ela tá um pouco detonada, mas... Como eu não tenho ela, eu compro ela e se depois eu achar um estado um pouco melhor, eu compro de novo. E eu comprei porque eu adoro as histórias da patada. Inclusive, era uma... Um capa dura aqui. O pessoal tava pedindo pra... Pra Abril. Antes dela morrer. Sua maioria são histórias brasileiras. Na época que a produção nacional estava de vento e polpa. E rendia ótimas pérolas. Essa aqui é uma Hyper Disney. Ela é uma edição portuguesa. É uma edição portuguesa, com certeza. Ela é editora Abril... Não é Abril brasileira, é Abril Morumbi, lá do... Do Japão. A de Portugal. Ela é como se fosse... Tipo a... Disney Big. Talvez. Comparando. Com as histórias. Eu gosto de ter edições estrangeiras na coleção. E portuguesa eu não tinha nenhuma ainda. Ou melhor, eu tenho uma Disney especial portuguesa. Peguei três edições aleatórias. Um McDonald's, que eu não tinha ainda. E essa... Essa daqui, eu não tinha a revista em si. Mas eu tenho ela naquelas show Disney, que eram aquelas revistas mais grossas aqui. Eles pegavam em cales de revistas aleatoriamente e publicavam em cadernados. Por último, mas não menos importante, eu peguei algumas edições do Almanac Férias. Que eram edições que a Abril lançava nas férias. Trazia histórias e passatempos. Durou várias edições. Eu tinha quase todas. Só que, como eu já comentei em outro vídeo, teve uma época que eu me desfiz de algumas revistas. E elas foram tudo para o espaço. Tinha mais algumas lá, mas o dinheiro acabou. Vou dar uma folhada aqui, só para... Aqui é a parte dos quadrinhos. O tema das histórias, obviamente, é tudo sobre férias, né? E aqui as variedades. Vou dar uma folhada aqui. Vamos lá. Passatempos. Só para a criançada comprar, ler e ir brincando durante as férias escolares. Eu peguei a número 4. A número 12. Número 16. E a número 18. Uma coisa interessante. O pessoal, hoje em dia, que dá muito valor à lombada. Ficam reclamando quando as edições ficavam... Um milímetro para cima, para baixo. Vocês podem ver aqui. Não sei se dá para ver. Vou ter que mexer a câmera. As revistas iam diminuindo de tamanho, conforme o número passava. Mas, enfim, era o que tinha para aqueles dias. A visita ao sebo rendeu. Então, como eu prometi... No futuro próximo, eu vou fazer um vídeo sobre o mistério dos signos e os anos de ouro. E é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal aí. Contem suas experiências em sebo. Se tem o hábito de frequentar sebo. Se compra pela internet. Etc. Então, é isso. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.